Olá, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro e o Unifap Notícias de hoje traz os destaques da universidade. Vamos lá? Nós começamos falando sobre o prêmio Carolina Bore. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lançou o edital da segunda edição do prêmio Carolina Bore Ciência e Mulher. O prêmio deste ano é na categoria Meninas na Ciência, para jovens cientistas do ensino médio e graduação. As inscrições já estão abertas e seguem até o final de outubro, através do e-mail que aparece na sua tela. Mudando de assunto, a Revista Internacional de Folk e Comunicação recebe artigos para compor o dossiê temático Folk e Comunicação em Cenários Latino-americanos. Os artigos podem ser submetidos online até este domingo, dia 20 de setembro. E olha só, o Departamento de Letras e Artes, em parceria com o Departamento de Educação à Distância da Unifap, oferta cursos de inglês e francês para jovens a partir de 16 anos. Os cursos fazem parte do projeto de extensão jovem bilíngue. As inscrições iniciam na próxima semana, mas atenção, são apenas dois dias de inscrições para cada curso. Para o curso de inglês, as inscrições serão apenas nos dias 21 e 22 de setembro. Já para o curso de francês, serão nos dias 22 e 23. Nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br e, claro, seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até mais!